Pessoal, numa grande maioria das vezes que nós técnicos vai na casa do cliente e o cliente relata que a lavadora tá embolando roupa ou tá jogando a roupa tudo pra um canto só durante o processo de centrifugação, a gente vai ver e é o atuador de embreagem que quebrou a haste. Isso daqui acontece demais mesmo. E uma grande maioria dos técnicos o que é que faz? Vai lá, tira o atuador quebrado, apenas coloca o outro atuador novo, pronto, de momento ali, resolveu o problema. Aí pode acontecer de dar um mês ou até duas semanas, três semanas, um mês e pouco, o cliente ligar novamente e falar que aconteceu a mesma situação. O técnico vai ver que quebrou novamente a haste do atuador. Então conforme eu já falei em alguns vídeos aí, tem alguma situação que ela quebra de fraca mesmo que ela é. Isso daqui, pra essa função dela, que na minha opinião, é uma peça muito fraca. Mas tem muitas situações também que acontece dela quebrar por uma falta de revisão aqui no conjunto de embreagem. Pra esse vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como fazer o teste nesse conjunto de embreagem, pra saber se ele tá bom pra uso ou não. Vou ensinar a desmontar ele e fazer a lubrificação. Então, pra não correr o risco quando trocar uma atuadora aí pro cliente, com pouco tempo voltar a quebrar novamente, você tem que fazer o serviço tudo novamente por causa da garantia, ok? Então se você quer ver como que faz o procedimento aqui de teste, pra saber se o conjunto de embreagem tá bom pra uso ou não, e como que faz a lubrificação dele aqui de forma correta, me acompanha aí até o final do vídeo. Eu sou o Zé Maria aqui do canal JM Soluções. Um abraço pra todos. Se ainda não é inscrito aí no nosso canal, não perca tempo, clica no botãozinho logo abaixo, se inscreva, porque aqui toda semana a gente posta vídeos novos, traz novidades, e com certeza um vídeo ou outro sempre vai lhe ajudar aí no dia a dia. Ativa também o seu sino de notificações e marca a opção todos, pra toda vez que a gente subir um vídeo aqui no canal, o YouTube sempre te mandar uma notificação pra você não perder nada. E pra não se esquecer, já vai logo abaixo, deixa aquele joinha, e isso com certeza ajuda a fortalecer o canal. E como forma de retribuição, eu tenho um compromisso de toda semana compartilhar o meu serviço e sempre trazer novidades aqui pra vocês. Então vamos aqui, pessoal. Primeiro eu vou retirar essa proteção aqui pra ficar mais fácil aqui da gente trabalhar. Beleza, ó, aqui já fica mais fácil. Então aqui retirei a proteção, a gente já tá com acesso aqui ao conjunto de embreagem dela, também conhecido como conjunto do CAMI. pra fazer o teste, pra saber se ele tá ok, não precisa nem retirar essa proteção, apenas pelo furo dela aqui você consegue fazer o teste. O teste que você faz aqui pra saber se ele tá ok, ó, conjunto de embreagem dela aqui, a função dele é, conforme vai girando aqui, essa haste, ela vai pra lá e pra cá. Fica trazendo pra lá e pra cá. Ela parou nessa posição aqui, acoplou, centrifugação. Desacoplou, atuador jogou pra esse lado aqui, agitação, aonde ela gira apenas o agitador da lavadora. Então essa é a função desse conjunto de embreagem. Então o teste que a gente, que é técnico, toda vez que pega uma situação dessa de ter quebrado a haste, vem aqui pelo furinho ali mesmo, não precisa nem tirar a proteção, e verifica se ele não tá travando. Ó, ele tem que ir, ó, pra cima, pra baixo, ó, ó, levinho, ó. Ó, esse daqui já tá um pouquinho duro, ó, ó, na descida, ó. Ó, então é uma situação que ele precisa de lubrificação. Olha só pra vocês aí, ó. Ele não tá ruim, ele não tá ruim, dá pra ver que tá com a mola aqui, tudo certinho, ó, não tem nada roçado aqui, ó, mas, ó, você coloca aqui, ó, dá pra ver, ó, ó, eu tô precisando fazer uma força aqui pra ele voltar. E é essa força, com o atuador, por ele ser tão frágil, é essa força, por exemplo, pra trazer pra cá aqui, que acaba forçando essa parte aqui e acaba quebrando. Então você verificou, se tiver agarrando, ó, o correto é tá levinho, ó, trouxe pra cá, vem levinho, pra lá, levinho, ó, ó. Na descida, levinho, e na subida, levinho. Mas aqui dá pra ver, ó, que conforme aqui na descida dele, ele tá agarrando, não tá levinho, ó. Ó, tá agarrando bem. Então, um desse daqui é um que precisa de lubrificação. Deixa eu retirar a mola dele aqui, ó. Ó, retirou a mola. Ó, essa peça aqui, ela é só encaixada. Depois vou ensinar como montar aqui tudo novamente, tá? Não tem segredo. Ó, agora vou retirar esses quatro parafusos aqui, ó. Ó, beleza. Aqui eu já consigo, ó, retirar ele por inteiro. Olha aqui pra vocês verem, ó. Então, ele trabalha aqui dentro, ó. Sobe e abaixa, ó. Aqui, quando ele abaixa aqui, ó, onde faz a trava do cesto, e gira apenas o agitador da lavadora. Subiu aqui, ó, ó, aonde ele libera aqui o cesto e acopla aqui também, acopla um no outro, ó, de forma perfeita aqui na polia, ó, como que é a acoplagem aqui, ó. Ó, aonde ela acoplou pra centrifugar. Beleza? Então, aqui não tem segredo. Lembrando que essa peça aqui, ela já vem lubrificada de fábrica. Se você comprar uma nova aí, não há necessidade de lubrificar. Mas com o tempo a graxa vai ressecando. Você pode ver aqui, ó, que não tem lubrificação nenhuma. Ó, totalmente seca, ó. Sem lubrificação nenhuma. Ó, seca, seca. Ó, então vamos ver agora aonde é os pontos essenciais aqui pra lubrificação. O correto é retirar essas peças que retiraram os quatro parafusos e retiraram também, que ela precisa também de uma lubrificação aqui embaixo. Aonde corre essa peça aqui. Ó, essa peça aqui, ó. Deixa eu ver qual que é a posição dela. Ela corre por aqui, ó. Ó, tá vendo? Encaixei ela lá, ó. Ali aonde ela corre, ó. Tá vendo? Olha lá, ó. Ó, então, os quatro pontos aqui, ó. Ó, aonde ela corre ali, ó. Tem que ser lubrificada. Tanto dessa peça de cima, quanto na de baixo. Ó, ela corre ali, ó. Olha lá, ó. Então, primeiro passo é aqui, ó. Eu prefiro, tem gente que lubrifica com grafite, aí eu prefiro usar a graxa mesmo, tá? Fica beleza. Então, vamos pegar aqui, ó. Ó, aonde ela corre. Ela não precisa ser aquele exagero de graxa, que a gente vai passar também um pouquinho na parte de cima. Ó, vamos aqui, ó. Nos quatro pontos aqui, ó. 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 Beleza. Aqui, ok. Fiz isso daqui. Eu já posso colocar essa peça aqui no lugar. Pra colocar ela aqui, não tem segredo aqui. Se você encaixar de forma errada, ela não vai encaixar. Ela tem a posição. Tá vendo que tem um encaixe maior aqui e os outros tudo pequenininho. Então, esse encaixe maior é aonde tem um rasgo maior aqui. Tá vendo que ela também tem um rasgo aqui maior e os outros rasgos aqui, ó. Os três rasgos aqui, tudo pequeno, ó. Então, aonde é o rasgo maior, é só alinhar ali, ó. E colocar pra cá. Colocou lá, ó. Tirando como ponto de referência aonde é aquele encaixe maior. Beleza, já tá no lugar aqui. Eu já posso parafusar. Agora, vamos aqui pra lubrificação dessa parte. Aqui eu já tirei a mola, ó. Pode passar um pouquinho aqui, ó. Que é aonde corre aqui dentro, tá muito importante. Aqui eu já vou colocar essa arruela aqui, ó. Essa parte dela é assim, ó. E a mola aqui já pra gente não esquecer. E aqui, vou lubrificar aqui a parte aqui de plástico. Beleza, aqui não passa aqui nessa parte, tá? Porque aqui é aonde acopla. Aqui não pode deslizar. Aqui a coplô tem que ficar firme mesmo. Então, não pode passar nem graxa aqui e nem aqui. Agora, posso vir aqui e passar aqui nessa parte, ó. Que é aonde ela encaixa ali. Se quiser passar um pouquinho aqui também, ó. Que eu não passei, tá vendo esses dentinhos aqui, ó. O correto é passar nas duas partes mesmo, ó. Vem aqui nesses dentinhos aqui, ó. Que é aonde ela corre, ó. Ó, com o pincelzinho você consegue fazer de boa, sem exagero. Aqui na parte de cima aqui também, tá? Tá? Essa daqui tava totalmente seca. Beleza, ó. Bem lubrificada. Já posso vir aqui, ó. E só encaixar ela aqui na posição dela. Ó, pra vocês verem, ó. Ó. Aqui se tiver algum excesso aqui, você pode tirar só aqui da ponta, tá? Ó. Quando você coloca, se ela jogar algum excesso aqui pra cima, ó. Ó. Pode vir aqui, ó. Só na pontinha aqui e tirar. O importante é a graxa ficar só ali dentro, ó. Agora, essa parte aqui, você vai lubrificar os quatro pontos aonde também raspa ali. Aonde acopla com aquela outra parte ali pra raspar aqui, conforme eu mostrei pra vocês. Ela encaixa aqui por baixo, ó. E raspa, ó. Então, esse ponto, ó. Os pontos aqui maiores, ó. Ó. Esse daqui. Principalmente, essa pontinha aqui, ó. Que é quando ela vai ali, essa pontinha que se encaixa primeiro. Então, ela tem que tá bem lubrificada, ó. E aqui também, ó. Todo lugar aonde tem contato plástico com plástico, ó. Pra não correr risco de enroscar em nenhum lugar, ó. Sempre lubrifica, ó. Aqui embaixo, ela limpaça um pouquinho, ó. Que é aonde ela vai, encosta plástico com plástico ali, ó. Conforme tá girando. Beleza. Agora, vamos aqui voltar no lugar. Pra voltar aqui no lugar, sempre atenção na posição, tá vendo? Aonde vai um lado da mola vem aqui e o outro vem aqui, ó. Então, essa parte aqui tem que ficar pra cá. Ela tem que se encaixar por aqui, ó. Pra gente colocar a mola, tá vendo? Que vai se encaixar ali certinho, ó. Então, não tem segredo, ó. Encaixou lá, ó. Você pode virar, ó. Ó, que beleza, ó. E já posso aqui colocar a mola. Então, retirando de novo, ó. Pra não ficar nenhuma dúvida, ó. Pega o pino que tá com a mola e já encaixa logo aqui depois, ó. Ó. Colocou lá, ó. Olha lá. Tá vendo? Todo lugar que tem contato, ó. Aonde vai raspar, ó. Tá lubrificado. Ó. Aqui a parte de cima não precisa que não vai ter contato. Aqui eu já posso vir aqui e colocar a mola. Uma perninha da mola vem aqui, ó. E a outra logo aqui embaixo. Prontinho, ó. Agora ficou levinho de tudo, ó. Só que o peso da mola já consegue abaixar ele. Olha lá pra vocês verem, ó. Lógico que não é só a mola que baixa. Que ele conforme roda, ele mesmo força pra lá e pra cá, ó. Mas tá vendo, ó. Não tô precisando mais fazer força nenhuma. Não tá enroscando em lugar nenhum. Se eu trazer aqui, ó. A própria mola, ó. Dá conta de abaixar ele, ó. Ó. Não tem mais nada enroscando, ó. Totalmente leve. Dificilmente, apesar desses atuadores serem fracos, estando bem lubrificados, dificilmente eles vão quebrar a haste. Pode ver que a lavadora nova, que vem com o conjunto do câmbio, o conjunto de embreagem aqui novinho, quando ele vem novo, ele já vem lubrificado. É, quando você pega a lavadora nova, não demora um tempão pra quebrar isso daqui? Aí depois que você troca uma vez, já não acontece de quebrar com pouco tempo? É porque quando ela vem nova, ela já vem lubrificada. Então, a importância é essa de toda vez que você fazer a troca aqui do atuador, verifica. Se tiver enroscando um pouquinho a coisa, faz essa lubrificação aí, que você pode ter certeza que o serviço vai ficar garantido. Enfim, finalizando o vídeo de hoje, lembrando, se ainda não é inscrito aí no nosso canal, não perca tempo. Clica no botãozinho logo abaixo, se inscreva, ativa o sino de notificações e marca a opção todos pra não perder novidades aqui do canal. E muito obrigado pra você que deixou o seu joinha. Se você não deixou o seu joinha e você gostou do vídeo, se o vídeo lhe ajudou e de alguma forma contribuiu pro teu conhecimento, não se esqueça de deixar o seu joinha. Isso com certeza vai ajudar a fortalecer o canal, ajuda o vídeo a tornar-se mais relevante. Isso só dá mais ânimo pra toda semana eu compartilhar meu serviço e trazer novidades aqui pra vocês, ok? JM Soluções, a sua melhor opção. Um abraço e até o próximo vídeo, meus amigos.